Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo de Softeeves, mano! E no vídeo de hoje, jovem, eu vou contar uma notícia muito bacana para vocês. Nós realmente fomos aceitos, agora nós somos uma comunidade oficial de Softeeves e eu vou estar sorteando um cabrestante de obsidiana, como está escrito aí no título do vídeo. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, vem com o Caixa, mano! Vamos que vamos! Jovas, é o seguinte, realmente, cara, o que eu estava esperando há muito tempo, ansioso, eu não podia falar com vocês, mas aconteceu. Eu me inscrevi num programa do Softeeves que se chama Aliança Afiliada. E aí, quando você se inscreve nesse programa, são comunidades de Softeeves oficiais que estão sendo reconhecidas pela Rare, pelo Softeeves, cara! E nós fomos cerceirados! Caraca, mano, que maneiro! O que isso significa? Significa que a comunidade do Discord, do Caixa de Remédio, atualmente é uma comunidade oficial de Softeeves BR. Nós somos uma das comunidades oficiais do Softeeves. Como que é o nome do grupo? Ficou Caixa Softeeves. Então, o Discord do Softeeves agora é um Discord oficial de Softeeves, representando no Brasil, aí no esquema. Para vocês terem uma ideia, eu estou num grupo que está o Softeeves França, Softeeves Itália, Softeeves Alemanha, Softeeves Estados Unidos, Softeeves Espanha, os caras do mundo todo, de várias comunidades oficiais do Softeeves estão lá. E a gente está lá, cara! Eu estou lá também! Que da hora, mano! Isso tudo devia o Discord. Então, antes de tudo, mais que nunca, eu peço para vocês que vocês entrem na comunidade do Discord de Softeeves. Entre e participem da comunidade do Discord de Softeeves, que atualmente é uma comunidade oficial de Softeeves. E aí, você pergunta, Caixa, mas como que está o link? Aonde que eu vejo o link? Como é que funciona? Eu já vou explicar para vocês que agora é muito fácil de você entrar no link. Sabe como é que você acha o link do Discord de Softeeves? No site do Softeeves, mano! O nosso link vai estar no site do Softeeves. E para você participar do sorteio, eu já vou falar já como é que você vai concorrer ao Cabra Estante de Obsidiana. Vem para o site do Softeeves e você dá para se cadastrar no Discord do Softeeves, no Discord oficial do Caixa de Remédios, no Discord oficial pelo celular ou pelo PC. Eu vou mostrar pelo celular como é que funciona. Então, vem com o Caixa, jovem! Bom, jovens, para você acessar aqui a comunidade oficial do Caixa de Remédios, que é a comunidade oficial também do Softeeves, você vai ter que fazer o seguinte, você vai entrar no site oficial do Softeeves, aqui está vendo a URL, seofteeves.com.br. Eu estou no celular. A primeira coisa que você vai fazer, que eu recomendo, é você descer tudo aqui, você vir aqui embaixo e marcar que você quer ver a página em português. Isso vai ajudar você e a sua experiência aqui no site, está vendo? Português Brasileiro. Beleza. Aí eu vou subir agora aqui em cima. Está vendo lá do lado do meu ícone ali? Está vendo que tem três barrinhas, um menu ali com três linhas no canto superior direito. Você aperta ali, aí você vem aqui em comunidade, em comunidade você sobe aqui e aqui vai ter aliança, que é a aliança afiliada. Você entra aqui na aliança afiliada, ele vai aparecer essa página aqui da aliança afiliada. Aí você vai subir aqui, vai subindo aqui e você vai procurar a gente aqui. Eu estou na segunda página. Quando você chegar na segunda página aqui, bota aqui no número 2, vai aparecer aqui logo na segunda página aqui, bem de cara. Está a gente aqui, jovens. E olha a descrição. O nome está errado aqui, mas eles já vão corrigir já, tá galera? Já vão colocar caixa Sea of Thieves. Eu já pedi fazer a correção. Olha como é que está a descrição, que da hora. Caixa é uma comunidade brasileira de Sea of Thieves que promove um evento chamado Mega Aliança. Jogamos com piratas de todos os níveis, dos iniciantes até os lidários até na 10. Se você ainda não tem tripulação, veio ao lugar certo, jovem. E para você ganhar o cabra estante de obsidiana, o que você tem que fazer? Você tem que chegar aqui e você bota visitar. Ele vai aparecer uma mensagem dizendo que não é a Rare que fez essa comunidade. E aí, se você botar continuar aqui, você vai ser redirecionado para uma página de abertura ou direto do Discord ou para o navegador, para você abrir diretamente ali no navegador a comunidade do Sea of Thieves no Discord. Se você não souber como é que vai fazer, como é que abre, como é que entra no Discord, como é que cria um usuário no Discord, no final desse vídeo eu vou deixar um cardzinho onde eu mostro, onde eu falo sobre o Discord e eu ensino como é que cria uma conta, como é que acessa a conta, tanto pelo celular quanto pelo PC. Beleza? Bom, e para você participar do sorteio do cabra estante de obsidiana, que é esse cabra estante que vocês estão vendo aqui, um cabra estante bonitão, preto, com os detalhes verdes, ele faz parte do set de obsidiana que hoje eu vou mostrar em live. Então, para você participar a concorrer esse cabra estante, é muito simples. Você tem que, hoje à noite, hoje dia 27 do 3, sexta-feira, eu vou fazer uma live no YouTube, como eu sempre faço, e hoje à noite, na live, eu vou sortear esse cabra estante. Então, na live de hoje à noite, às 21 horas, eu vou estar sorteando o cabra estante de obsidiana. O que você tem que fazer para você ganhar? Você tem que estar na live e você tem que ser inscrito do Discord, você tem que ser membro do Discord. Então, se você já não é, já entra ali naquele faz o passo a passo que eu fiz agora com vocês aqui. E se você não sabe como é que faz esse passo a passo, você acessa o link que vai aparecer no final desse vídeo aqui, no card final, ensinando como é que cria uma conta, como é que usa o passo a passo para você aproveitar o servidor do Discord do seu Afetivis, para você aproveitar como é que funciona e você saber como que você vai criar a sua conta e beleza, e você vai lá aceitar, vai entrar no grupo do Discord através do site do Afetivis. Então, todo mundo que estiver na live, eu vou explicar como que vai funcionar na live. Então, você vai ter que estar na live presente e eu vou mostrar, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar o sorteio do cabra estante de obsidiana hoje à noite na live. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, clique em uma das playlists que aparecerão na tela final. Obrigado, Tricido. Valeu, falou e até a próxima!